Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem e atendendo pedidos, né? Eu tava relaxada com esse vídeo, né? A gente tava um tempão sem fazer e lembrei que eu não venho informando a vocês o que eu tenho usado pra crescimento capilar, né? Apesar de fazer as resenhas, eu não tenho colocado aquele mapinha, né? Que é aquele vídeo onde eu direciono, falo como é que eu uso, como estou usando e por quê, enfim, né? Minha franja, gente, tá crescendo muito rápido e eu já tô dando a louca de colocar ela pro lado de novo e deixar crescer novamente. Quem me conhece aqui no canal já sabe que essa saga de cortar a franja e deixar crescer, isso aí pra mim é toda hora, né, meus amores? Eu enjoo, aí corto a franja, aí enjoo de novo da franja, aí quero ela pro lado e não se liguem nisso, né? Ainda bem que a gente tem o cabelo liso, né? A gente quando tem o cabelo liso assim, alisado, no caso de nós, alisadas, né? Ou a pessoa que faz progressiva, então é mais fácil. Então ela cresce mais rápido, fica mais assentada, né? Seja pra onde for, tem até que aplicar, reaplicar o ENE, né, gente? Entre amanhã e depois, porque tá precisando. Mas, é... já fica, né, gente? Eu coloco só um creminho pra pentear depois do banho, tá? Eu tô fazendo isso desde ontem e já tô deixando a franja pro lado. Tá crescendo muito rápido, tá muito calor, me dá dor de cabeça, entendeu? Esse sempre é o motivo que eu acabo deixando a franja crescer novamente, né? Eu acabo com a franja por causa do calor, da dor de cabeça. Enfim, gente, fica o troço aqui batendo, por mais leve que seja, né, que eu faça aquele corte leve, eu não aguento, né, gente? Tá calor pra caraca. Mas, enfim, vamos lá. Quem mora aqui no Rio sabe o que eu tô falando, né, gente? Tá coisa de 60 graus, se bobear. Então, vamos lá que eu vou mostrar agora pra vocês o que eu estou usando no cabelo, tá? Então, meus amores, eu uso muitos produtos no cabelo, mas direcionando para crescimento o que eu tenho usado, gente. É isso, vamos lá. E no uso interno, né, eu tenho usado essa vitamina, que é a Laptam, de A a Z, mais mulher, que tem bastante vitaminas de A a Z, que são essenciais para o crescimento do cabelo, tenho me alimentado bem e bebido bastante água. Então, pra começar, a parte interna, né, gente, orgânica, é muito importante. Procuro dormir também, no mínimo, 8 horas por dia, tá, gente? E é difícil, né, porque eu tenho um pouco de insônia, mas sempre que eu posso, eu, né, faço isso. Eu, pelo menos, deitar, eu me deito pra descansar. Mas, enfim, aqui tem um shampoo que eu fiz. Tá aqui no canal Receita. Todas as receitas que eu fiz, eu vou deixar aí embaixo, no box de informações. Esse shampoo é um shampoo de café, tá, meus amores? Que eu coloquei ervas aqui dentro, tá, gente? Eu coloquei alecrim, eu coloquei canela, eu coloquei cravo, enfim, ficou super potente. Eu vou deixar a Receita aí embaixo, como eu falei pra vocês. Eu uso ele de duas a três vezes na semana. Vou alternando com outros shampoos, tá, gente? Esse aqui é um shampoo de óleo de coco. Por que eu tô mostrando shampoo de óleo de coco? Porque ele dá força, aqui, ó. Ele ajuda no crescimento, tá? Esse aqui tem um litro, mas pode ser qualquer um, tá, gente? Da marca que você quiser. Esse aqui é o que eu tenho usado no momento, né? Por isso que o tema do vídeo é esse. O que eu tenho usado pra crescimento de cabelo no momento, né? Eu gosto muito do óleo de coco. O óleo de coco cresce o cabelo, sim, e tratando, né? Tem esse shampoo aqui, meus amores, que é de alecrim. Tá quase acabando. Com rícino e colágeno, né? Força e resistência. Tudo que vem escrito força, né, gente? É bom. Tirar a oleosidade também. Esse aqui é pra cabelo oleoso ou mistos. Tô usando também, gente, esse aqui, que eu ainda não fiz a resenha dele, mas vou fazer, ó. Que é o Dom Pelo. Pelo menos uma vez na semana eu uso ele. Ele é um shampoo anti-caspa, ou seja, ele limpa bem. Eu não tenho caspa, mas é pra limpar bem o couro cabeludo, tá, gente? Ele tem hortelã, aumenta, gente. Super refrescante. Eu vou fazer a resenha pra vocês. Eu amo esse produto, tá? Muito bom. Apesar de não ter caspa, como eu falei pra vocês, é pra crescer o cabelo, né? Pra limpar bem o couro cabeludo. Outro que eu tô adorando é esse aqui, ó. Que eu fiz um breve relato pra vocês sobre ele em um shorts, né? Ele é um shampoo Darling Detox, que garante brilho e leveza, tá? Ele tem extratos cítricos. Tô gostando bastante dele também. É um lançamento da Darling. Gente, ele é muito cheiroso e muito transparente, né? Espuma bastante. E é ótimo, tá, gente? Deixa o cabelo bem limpo. Agora, continuando, gente. De tônico, eu tô usando esse aqui, ó. Duas vezes na semana. Eu já fiz a resenha aqui pra vocês, tá? Todas as resenhas eu vou deixar aí embaixo. Pra quem não assistiu o vídeo, tá assistindo, tá, gente? Como eu uso e tal. Esse aqui é o tônico capilar minoxidil a 10%, tá? Do Santo Barbudo. Tô gostando bastante. Ele deixa o cabelo bem bonito também, tá? Agora, esse aqui, gente, é um óleo que eu fiz. Ó, tá até suado assim porque estava na geladeira. Só tirei pra mostrar pra vocês, ó. É um óleo bomba, tá? Daquele pra ver as ervinhas, né? Que eu misturei todos os óleos que eu tinha em casa. Que era bom pro crescimento, pro fortalecimento, enfim. E coloquei as ervinhas. Uma vez na semana eu faço uma equitação com ele. Tá bom? Agora, continuando, meus amores. De máscara, o que eu tenho focado para crescimento são essas aqui, ó. A da Belly Air Love, tá? Que ela tem óleo de rícino, manteiga de abacate e carité. Tudo que tem óleo de rícino ajuda muito no crescimento. E deixa o cabelo muito bonito essa máscara, tá? A outra que eu tô amando e é muito cheirosa. SOS Café Power. Crescimento e fortalecimento, tá? Uma máscara de hidratação que encaixa na nutrição. Essas duas aqui são nutrição, tá, gente? Mas quando eu quero reconstrução, é só terminar com o vinagre de maçã. Ou usar uma máscara de reconstrução. Estou falando de máscaras que eu tenho usado para crescimento. Voltadas por essa finalidade, né? Aí tem esse aqui, gente, que é o Broto de Bambu, da Novex, que eu gosto muito também. Força e crescimento para cabelos enfraquecidos. Tá? É muito bom esse produto. Gosto muito dele. Ele deixa o cabelo forte. Realmente, eu uso ele como condicionador, tá? Deixo no box. Tô usando ele no momento como condicionador. Ou eu uso um condicionador desse daqui da Prioda, também, que eu gosto muito, tá? Dificilmente eu uso condicionador. Eu uso mais a máscara mesmo no lugar. Bom, meus amores, esses são os produtos e os cuidados, né? Que eu estou tendo ultimamente para crescimento de cabelo. Ao final, eu vou deixar aí uma foto passando como meu cabelo está atualmente, tá, gente? Eu sempre vou fazer isso para vocês irem acompanhando aí o quanto ele está crescendo, né, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrito, gente, inscreva-se para estar sempre recebendo as dicas, as novidades, tá bom? Um beijo, gente, grande. Fiquem todas com Deus. Tchau! Fiquem todas com Deus.